Você se corre, não dá saudades, eu senti Me diga só, não me perdi Me abre o coração, não me engana Você se corre, não me engana Eu e a minha tia, não me engana Tem que estar no dia Toma o dia, não me engana Tô com o dia, não me engana E a mão, não me engana E eu e a minha tia, não me engana Lutava tanto de você Lutava tanto de você Lutava tanto de você O corpo e o corpo e a corra Que só me vejo esse passar Com a parede do meu lado Aí está na consciência Quero ver o que dá pra pensar Quero ver o que dá pra pensar Não pensa mais o que dá pra pensar Lutava tanto de você 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 Música E por aqui, por aqui, por aqui. E por aqui, por aqui. E 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 por aqui.